Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, olha só, de manhã cedo passei nesta casa aqui achando que era a casa da Marionade, cheguei aqui perguntando se era a casa da Marionade, que tem quatro filhos, a qual você assistiu, vai assistir ainda, e aí cheguei aqui e me assustei, porque me deparei aqui com uma pessoa que eu já conhecia já tem uns quatro anos, que a nossa amiga Dora, você que morava lá na região das Cacimbas, sim, era eu mesma nas Cacimbas. Pois fale, como é que foi lá nesse dia que a gente se encontrou? Há três anos atrás, né? Eu encontrei, há três anos atrás, eu encontrei com você lá na casa do Valdeci, nas Cacimbas 2. Lá do nosso amigo Valdeci? Valdeci, aí eu lhe pedi uma ajuda para você para me dar uma casa inteira. Sei, aí foi o que eu lhe falei. Você disse que ia dar a entrevista, mas é depois passar na minha casa, e você não passou. Hoje eu alivi aqui. Então tem mais de três anos essa história, que na verdade você achava que eu construía casa que eu dava casa, né? Eu já lhe expliquei aqui antes do vídeo e explico aqui que eu não dou casa, eu sou uma ponte assim, que eu gravo a sua história, mostro a sua realidade como ela é, e realmente tem pessoas que ganham casa, ganham mobília, enfim, e que os anjos digam amém para você, né? Pronto, você mora numa casa aqui, a famosa, gente, aqui é a famosa casa de palha mesmo, toda de palha, que é as paredes cobertas de palha, e aí até então tem uma parte ali construída de adobo, que foi reciclada de um forno, né? É. E aí fez aquela parte ali, que até então é uma casa bem aconchegante, mas qual a sua maior preocupação com a sua casinha de palha aqui? A minha preocupação mais é fogo. Fogo. É fogo, aí é, porque no Herão é perigoso fogo na casa, nesse ano a casinha de telha é o risco, mas é mais difícil. Você nunca possuiu casa? Nunca, só na casa dos outros. A sua primeira casa é essa daqui? A primeira casa que eu estou precisando é essa daqui, essa primeira casinha de palha é essa aqui. Você vende um relaxamento, seu esposo também vende outro relaxamento? É, assim, tudo junto. Daqui a pouco eu mostro seu esposo, que é o seu Antônio, que trabalha de carnaval, e você cuida da casa? Cuida da casa, dos terreiros, das minhas coisas. E das plantas, você já compartilhou comigo que as folhas da maravilha, as flores, de outras flores que eu não conhecia. E da branca. Vou mostrar aqui à frente da sua casa, aqui, ó. Ali a pista, à direita, segue Caxeira do Urubu e à esquerda segue Batalha Piauí. Vou, então, ter mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu. E se você não é inscrito, se inscreva, estamos aí rumo a 2 milhões de pessoas que estão assistindo você nesse momento, dona Dora. Sim, é. E o Márcio, tudo bem com você? É, tudo bem. Certo. Graças a Deus, é, minha gente, meu sonho é de ter uma casinha de telha, de adobo. Tijolo, né? Tijolo. Sim. É meu sonho. Entendi. Um dia feliz eu tenho que... Então, seu sonho, seu desejo é uma casa melhor, você já é aposentada, mas aposento para comprar de material fica sem, né, dona Dora? Fica, fica sem para a gente comprar um remédio, comissão. Isso é que as coisas tudo é difíceis, né? A famosa comissão que está tão cara agora, né? Está, também está tudo cara. Entendi. Aí, é por isso que o meu sonho é esse. Não é possível que um dia eu me realize, meu Deus. É verdade. Você pode entrar, afirma aqui, ó. Olha, gente, é uma casa fria, uma casa maravilhosa, mas tem esse perigo muito grande, até mesmo medo, porque tem regiões que tem o vandalismo, pessoas que passam aqui em frente, alguns relatos, né? E aí, termina, tem relatos na região que a pessoa vem e bota fogo do nada, né? O vandalismo. Bota, até um cinto de cigarro. Já pensou o perigo que é? É, é perigo demais. Nem que só é de adobo mesmo, só a parte da cozinha para lá, né? Não, primeiro eu vou mostrar aqui a sua sala. Aqui é minha sala, aqui é meu quarto. Aí você já mora já aqui há quanto tempo, já? Já fazia três anos. Três anos. Três anos. Já vindo lá das cacimbas. Das cacimbas para cá. Então, você conhece a Mazé do João Rulinha, né? Conheço. Ah, certo. Um Rulinha. Aliás, é de tudo que precisava ficar assim. Quer dizer que naquele período era para ter gravado com você, né? Aí você disse assim, eu vou lá na casa da Mazé, quando eu voltar, eu passo na sua casa. Lembra assim por alto. Aí nunca voltou, né? É, você não voltou. Eu sempre estava esperando. Um dia dá certo. Me derrubou, um dia dá certo. Pois é, e caí aqui de paraquedas. Eita, meu Deus do céu, cada história. A mãe da Mazé, namorava vizinho com ela, com a Maru. Ah, a Dora Maru, certo. Entendi. Ela fica assim. Aí sua esposa trabalha de carnaval, ali tem a foice. A foice, trabalha de carnaval. Que é o material, né? E são três cômodos aqui na sua casa. Aqui é o quarto para cá. O armário, muito bonito o seu armário. É de madeira mesmo, né? É? É de madeira mesmo? É. É. É difícil ver esses armários de madeira. É. É. Sempre aqueles compensados. É. Então, você está vivendo aqui tranquila? Mais sossegado para cá? Mais sossegado, porque a gente faz o que eu não estou no que é dos outros. Teu é no que é meu. Ah, pronto. É uma casinha de palha, né? Mas estou sete feita assim mesmo. Sei. Então, está aqui a casa da... O terreno aqui era da sua sogra? É. Ele cedeu para o filho. Pronto. Porque hoje você está morando no que é de vocês. É. A condição não deu de fazer as paredes de tijolo, nem cobrir de telha, mas estão trabalhando, sonhando que possa que dê certo, né? É. Porque pena a gente vai sonhar, né? Um dia dá certo. Sei. E aí você tem filho com o seu outro relacionamento? Que estão para lá seus filhos, né? Estou para São Paulo, no mundão. Ah, certo. Não tem negócio nem comigo. Ah, entendi. Não tem contato, né? Tem não. Entendi. Só eu e Deus, só ele e ele. Entendi. Aí seu esposo também, sua atual esposa tem também filho, mas também mora... Moro em Piracuruca. Em outra região, né? Em outra região. O mais importante é que está dando certo, né? Justa. Já há quanto tempo, já com o senhor Antônio? Nós estamos juntos desde 2010. Eita. Desde 2010 para cá, estamos juntos, convivendo, né? Aí vocês se conheceram na região das Cacimas mesmo, né? Conheci nessa região aqui mesmo. Ah, sim. Ele já morou aqui, nessa região aqui. Sim. Ela não foi de local aqui, nessa mesma regiãozinha aqui. Entendi. Sempre morou aqui, com outra mulher, né? Ah, entendi. E a outra mulher foi para Piracuruca, igual ele foi para Piracuruca, né? Aí você se encontrou. Aí deu certo. O outro homem foi embora e deu certo. Se eu juntar, hoje nós estamos vivendo. E está dando certo, né? Está dando certo. Que maravilha. Estão pelejando, né? Sei. Para isso dar certo. Mas o seu aposentador é por idade, é? É. 55. Eu já tenho 56. Ah, tem um ano que você recebe, né? Fazer um ano já. Ah, que maravilha. Não parece não, você parece mais nova. É, foi agora em mimar e ferroando. Certo. Eu conheço o pessoal das Cacimbas, tudo em a região das Cacimbas. Sei, sei. O pessoal do dia eu conheço as Cacimbas. O Rocha, a Dona Gonçala, né? Gonçala. Tem a Dona Nazaré, que mora de frente ao Rocha. Ah, sei, sei, sei. Entendi. A gente, o Rocha mora lá para o mundo da... Do Xixá. Do Xixá. Ah, tem a irmã dela que mora de frente. Da frente da manhã do Rocha ali. 20% do Zé Gonçalo. Ah, sim, ali mais para dentro, né? Entendi. Lá na vila, entendi. Bom, aí aqui é o quarto. Mas está só por alto aqui, seu quarto. Tem, pode ir ver ali. Porque também é de palha, não, essas paredes, né? É, tudinho, tudinho. Olha só, gente, é de palha. Deixa eu ver aqui a lanterna aqui. É de palha. Sei. Aí dorme de rede. É, dorme rede. Entendi. Daí tem a da cozinha. Vou mostrar agora a sua cozinha aqui. Aqui, gente. Olha, minha cozinha, meu potezinho. Simples. Aí, olha. Aqui, eu fizemos essa paredinha por causa do fogo. Aí você cozinha no carvão. É, no carvão, porque não deu para não fazer o... Fui lá para não fazer a fornaia. Ah, certo. É o potezinho do tempo. Antigamente, nunca deixei de usar meus potes. Não deixei nada a região da duvidosa, né? Entendi. Esse fogão está funcionando? Tá. Só não tem o botijão ainda, mas eu estou comprando. Mas está funcionando. Não, trocar o botijão no caso, né? É o botijão. Ah, certo. Entendi. Olha o pano de café. É. Para fazer assado mais tarde. É, assado. Aqui, agora, da cozinha. É assim mesmo. A gente tem que ter o sonho, né? Porque é perigoso demais o negócio de fogo aí no verão. Ah, com certeza. É. Pois é, mas aqui é só carvão mesmo, né? É. Só carvão. Por causa não deu de botar lenha. Ah, entendi. Só fogarelozinho. Sei. Eu estou vendo aqui tanta naparina, mas aqui tem luz, tem? Tem luz, mas porque falta. Mesma naparinazinha, está aí. Sei, tem quatro? Tem, está aí. Pode botar mesmo naparinazinha todo dia. Eu nunca deixei de usar. Sei. Está certo. Aí, esses cano aqui, para que que era? Esse aqui é para correr água. Você não tem água em casa, não? A água está ali. Você foi só até o lar. Ah, entendi. Aí, tem que puxar mais para cá. O rapaz me deu o cano. Entendi. Aí, o senhor também pesca. Estou vendo aqui a estarrapa, né? Tem, pesca. Ele não está por isso. Tem pesca também. Quando ela não investe, não serve na cachoeira. Essa casa aqui, você construiu do zero mesmo, né? Do zero. Eu mais ele. Sei. Sabe, precisamos de trabalhador, só mesmo para cobrir. No dia da coberta, né? No dia da coberta. Aqui, olha, foi eu que rapei esses caibos, sabe por quê? Todo dia foi ele que tirou. Ajudei a carregar. Esse tijolo aqui também ajudei a carregar mais ele. Era de um forno? É, de uma casa. Ah, de uma casa antiga. Era de uma casa. Nós chamamos a casa. Aí, nós rastamos sempre a carro. Sei, sei. Aí, aqui, olha, só precisamos de vir aqui para tirar as palhas. Só metade das palhas para resolver os trabalhadores. Sei, sei. Aí, foi eu, mas ele tiramos o resto. Ele botou o trabalhador para ajudar a cobrir. Entendi. E aqui está, né? Aqui está, já está de novo. Começamos do zero aqui. Começou a fazer essa parede de brinquedo, mas ele já estava todo doente. Vindo aqui, sim, foi ele que começou, ó. Seu Antônio, né? É, ele pediu ajuda do rapaz para terminar aqui, ele não estava mais aguentando. Ele tem um problema seríssimo de coluna, né? Tem, tem aqui. Meu Deus. Já já te confesso com ele, meus amigos. Aí, o rapaz foi e terminou para ele, deu isso aqui para ele. Ele deixou, ele nem quis pagamento. Sei. E aqui tem um canto cheio de ferramentas, machado. Coisa da roça, né? É, da roça. Tem um pilão. Tirar meu corante. Pois é, mas antes de você morar aqui, você morava nas Cacimbas? Antes de eu morar aqui nesse local, eu já morei ali perto da Baixa Fria. Ah, certo. Aqui na região, né? Tem mais dois, né? Sei. Tem que assim, é mais perto desse local aqui. Entendi. Onde eu conheci a primeira vez aí, né? Mas aí, antes, eu morei nas Cacimbas, morei no São Bento. Sempre de favor. De favor. Morei na Formosa, no da Manga. Você parece uma pessoa que eu gravei com ela, esqueci o nome dela. Isso mesmo, é lá no Espinheiro. Eu não sei. Você não tem irmã para lá, não? Não, não tenho não. Eu só tenho mesmo, só conhecido para lá. Ah, certo. Parece com você. Aí tem a Banda da Terra, a Carmosa, a Carmosa, tem... Agora, minha irmã, minha irmã, minha só nas Cacimbas. Sei. Minha irmã, minha só nas Cacimbas. Pode ter alguma parentagem que eu não sei, né? Falta investigar, né? É. Entendi. Eu não vou dizer que não é, que pode ser que seja. Está para a minha família, né? Sei. E como é que manda a sua saúde? Está bem? Minha saúde, graças a Deus, está mais ou menos. Não está muito boa, não. Porque a gente sente dor na cabeça, dor no meu quadrinho, nas cadeiras. Eu tenho também dor nas minhas cadeiras. Desde que eu me operei. Sei. Você operou de quê? Eu fiz só ligação. Ah, certo. Aí eu fiquei doente nas minhas cadeiras. Também quando eu capim no mato, muitas horas, ele dói isso aqui mesmo, nas cadeiras. Entendi. Quando eu me levantar, fica tudo bem. Pois é, Fitch. Mas eu, graças a Deus, eu somentei mesmo. Eu não tenho problema de coluna, mas só nas minhas cadeiras que eu doi mais. Entendi. E eu fiquei com o lado da minha cabeça. E essa dona que eu vim aqui, a rei, foi do tempo que eu tomei a vacina da Covid. Ficou com problema. Fiquei com problema na cabeça e no meu ombro aqui. Meu Deus. Tempo e tempo ele dói, mas graças a Deus é outra coisa. Sei. Sempre eu peço a Deus em dar minha saúde e coragem de me trabalhar. Sei. Eu sempre trabalho. Faço um serviço para uma pessoa, faço serviço para outro. Faço mesmo aqui na minha... Hoje mesmo eu estava com a finança aqui, mas é meu marido. Sei. Estou vendo aqui o terreno todo limpo aqui. Escute aqui. Então você acha que você não quer envolver o seu aposento, porque aí você vai ficar com pouco dinheiro mensal. E como é que vai comer, como é que vai pagar outras coisas, e aí como é que fica, né? É, justamente. Porque tem que... Quer fazer mesmo um de coisa. Aí a gente... Você sabe que o material de casa é caro. Justamente. Tudo está sendo caro. Está muito caro. Muito caro. Aí a gente compra um bocadinho de ouro, porque amanhã a comissão fica onde? Sim. A gente adoece de uma hora para outra. A gente tem que ir mais economizar para poder... Que não só defenda a gente adoecer, preste do dinheiro. Com certeza. Com certeza, né? Tem esse precaver que a gente chama, né? É. Tem que ficar com cuidado para a gente não ter problema. Sei como é que é. Aí... Aí eu quero... É meu sonho. É meu sonho. Um dia eu precisei uma casa em tijolo. E eu tenho fé em Deus que um dia eu realizo meu sonho. Com certeza. Com certeza. Eu tenho fé em Deus do Senhor. Eu tenho fé em Senhor. Um dia eu realizo meu sonho. Estou vendo que você é uma pessoa de muita fé, né? Eu sou. Eu vi ele nas paredes, alguns retratos, alguns santinhos, né? Eu tenho uma arma, eu tenho muita fé. Graças a Deus, Senhor. Eu tenho muita fé no Senhor. Que bom. Continue sua fé, não perca. Eu não perdo nunca a minha fé. Com fé em Deus do Senhor. Aí vai por isso. É o meu sonho que eu tendo um dia, ter minha casinha de tijolo. Já que o terreno agora vocês podem construir, né? Pois é, que é minha também, que eu moro em uma rede, né? Com certeza. A gente não é casada, mas quem converve junto também, quem respeita, também tem que ser casada. Exatamente. O respeito é tudo, né? É, o respeito em primeiro lugar. Aí é isso aí. Aí a gente continua a deixar ele. Fé em Deus vai dar tudo certo. Tá certo. Depois você vai mostrar um pouco do seu quintal aqui. Bom. Eu estava olhando para o meu marido, mas como é que pode dar certo de me encontrar com o chico aqui em casa? É por Deus, não sei o que. Eu me encontrei ali nas Cacimba. Nas Cacimba 2. Desde as Cacimba 2 que eu falei para ele. Lá desde quando eu gravei o primeiro vídeo com a Mazé e João Rulinha. Eu acho que tem uns 5 anos. E hoje apareceu que é por Deus, meu Deus do céu. Gente, é como eu falei aqui anteriormente. Aí a gente cai assim de... É nas Cacimba 2 que eu conheço ele. Pronto. Eu fui lá das Cacimba que eu pedi a ele. Ele disse assim, eu vou gravar a entrevista com a Mazé, aí eu passo na sua casa. Primeiramente você me perguntou se a casa era minha. Sim, sim. Digo, não, não é minha. É, eu moro de favor. Eu falei para você ficar meio complicado porque morava de favor. É, ele disse assim. Você falou meio que podia ficar complicado porque eu morava de favor, casalheia. Você já graveu alguns vídeos que o dono da casa não gostou? Você gravou um vídeo lá e lá você é moradora, enfim. Meio que é Vitor, né? É, eu fiz bem mesmo sem não ter ido, né? Porque eu disse assim, eu tenho fé desde que um dia dá certo me encontrar com ele. Estamos aqui. E perda um dia, se encontra que os cacimba não se pronta. Eu disse, rapaz, é difícil. Não, não, um dia dá certo. Eu tenho fé no senhor que um dia eu me encontro com o Chico no Zio. E se dependesse de mim, se dependesse de mim, a sua casa já começava a ser construída amanhã. Mas é a questão, como eu lhe falei anteriormente. Justo, é. Sai, sai. Para deixar, eu gosto dos cachorros. Eles estão me sentindo aqui, algum cheiro. Ali passou o Antônio já de conversa. Mostrar aqui a sua área aqui. Aqui a área do meu lazerro. Onde você recebe seus amigos, não é isso? Eu recebi meus colegas por aqui. O banheiro é ali? É, é o banheiro que pode entrar ali. Você lava as suas louças aqui? Ou seja, uma área maravilhosa. Onde você recebe os amigos? É, quando recebe os colegas, quando vêm para cá, a gente faz aqui, colar um churrascozinho por aqui. As negadas vêm. Não entendi. Ali passa um caminho para ali? É que segue para lá? Lá no meio da floresta, né? É, no meio da floresta, por aqui. Entendi. Aí eu sei que um dia vai querer a... A antena, né? Quando eu passar nessa região novamente, eu vou vir com um carro grande para levar as antenas, viu? É. As antenas parabólicas que estão indo para o lixo, que ninguém quer mais. O sinal desapareceu. Agora é outro tipo de sinal. Tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. E aqui está o seu companheiro, que é o nosso amigo Antônio. Acabou de chegar do serviço, né? Serviço. Que é o Carnaubal, né? Carnaubal. Porque tem região que o Carnaubal só começa lá para agosto, setembro, já que é mais cedo, né? O caso que a negada começa logo é porque quer pegar os trabalhadores todos desocupados. Ah, já entendi. E aí se deixar mais para frente, aí... Tá todo mundo ocupado. ...tira e não quer sair do... Entendi. Não quer mexer na equipe lá do outro, né? Você já trabalhou de Carnaubal, já? Eu já trabalhei. Juntando a palha? Juntando a palha. Até cortando. Mas se eu não fazia, eu fazia o fecho. Sei. Porque o meu parceiro é pequeno, né? Mas se eu fazia, eu cortava a chalá e o raparinha... Mas na região lá das Cacimas? Das Cacimas. Ah, certo. Então você já fez de tudo, né? Já fiz de tudo. Serviço de roça? Eu tenho de roça, carnaval, cerca, de tudo que eu estava fiz. Sei. Eu acho que não tenho sexo no rafio. E quando vai pescar, você pesca também, assim, de tarrafa? Mas você sabe jogar tarrafa? Sei, hein? Olha aí. Isso aqui de tudo que eu vou fazer aqui, ela está no meio me ajudando. Eu perguntei, até esqueci. Você já está junto há quantos anos já? Desde 2010. Desde 2010. Então tem 13, 14 anos, né? 14 anos de luta e história. É, história que se lê, né? Aí você, quem vê assim, não imagina. Você tem um problema muito sério de coluna, né? Eu tenho. Você já passou 15 dias sem andar? Como é que é? Travado? Passa. Trava os pinhaços aqui, ó. Sei. Lá nas Cacimas, quando ela trabalhava na casa da Dona Nazaré, Aí, ela deixava o píndico aqui encostado de mim. Quase. E eu mandei ela se trepar no tamburete para amarrar a corda lá em cima do Caiba. Para quando ela sair, para me levantar para urinar, eu tinha que pegar na corda. Porque eu sozinho, sem pegar na corda, eu me levantava. Para ter o apoio ali, né? Era o remédio, a água, tudo ali na cadeirinha. Foi mesmo? Ela já deixava tudo no ponto. Aí nunca conseguiu um benefício, assim, um auxílio? Não, porque eu não tenho nenhum exame e aquele exame de... Ressonância. É, aquele lá, acho que está um caro monstro aí. Quase mil reais. É para a gente tirar... É. Aí vai tirar de uma corda e fazer outra. Pode até ficar para cá, Dona Doralice. Doracy. Doracy. Pronto. Tem gente aí que ganhou esse exame aí de graça e nunca fez. E eu precisando e não ganho. Tanto precisando, né? Entendi. Porque esse negócio de... Não, para quem não conhece, fala que é brincadeira minha. É mesmo? É, por a idade que eu tenho, né? Já tem alguns anos. Eu tenho 40. Agora, em agosto, eu vou fazer 45. 45. Eu sou mais velho que você. Eu estou caminhando para a casa dos 50. Mas que bom, né? 45, dia 10 de agosto. 10 de agosto, né? 45 anos. E, Dona, 10 de agosto, grande festa, viu? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já comecei hoje, ó. Depois que eu cheguei da cachoeira. Você, que um dia sempre recebeu. Só que aí, ó. Quem sabe, né? Não deu para me terminar tudo. Porque aqui, se eu puxar muita enxada de um lado... Por exemplo, eu nunca me der essa por as coisas. Se eu puxar muita enxada de um lado, demora porque eu tenho que me sentar um pouco. Entendi. Então, a gente foi como conhecido. E para mim... Dando as cacimba dois, rapaz. Dando as cacimba dois, assim, de baixo para cima. Só se for coisinha maneira. Sei, sei. Às vezes, eu deixo de ajudar uma pessoa, assim, para não me adoecer. E tem gente que diz que eu não ajudo. Que não compreende, né? A dona Dora está preocupada porque... Ela nunca imaginou que eu estaria hoje aqui, depois de tanto tempo, né? Eu também estou com o tempo mesmo, viu? É verdade. Ela falou assim, rapaz, eu conheci ele. Não. Se eu já tenho visto ele, mas não tenho lembrança. Ele já? Ah, você perguntou para ele, né? Foi. Vocês conhecem ela? Não, nem. Ela é mulher, gente boa. A dona Dora 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 é parente da gente. Muito em breve eu vou estar visitando ela lá. A mãe dela não é vindo, né, dona Raimunda? Não sei lhe dizer. Mas eu acho que dez cica no Rio. Ela faz bomba, faz salgado lá, né? Faz. É, delícia. A dona Dora Dora é parente da gente. Ah, pois muito em breve... Você tem internet aqui, não tem? Tem. Muito em breve vocês vão assistir esse vídeo e muito em breve vão assistir lá. Adeus Helena. A gente vai falar no seu nome lá, que a gente vai gravando lá com ela. Essa é uma pessoa que sabe quem é, a Dora C. Dora C. Ah, você também conhece a dona Jesus do Sexo Menos, sabe? Sim, sim. Ela é minha madrinha. Olha aí. Ela é minha madrinha, a dona Jesus. É, rapaz, é sempre assim mesmo. Dora C. A gente sonha um dia a gente vai realizar o seu dano. Não custa nada a pessoa tentar, né? É verdade. A gente vai pensar sonha primeiro. Eu não tenho que sonhar. É meu sonho. É meu sonho. O que eu aprendo é um dia a dar certo. É realizar meu sonho da minha casinha de tijolo. Tá vendo, Sato? O sonho dela aqui é uma casinha de tijolo. Eu tenho esse sonho. E um dia a dar certo. Não quero nem desesperar com a vida. Essa daqui é a dos carros de parque. É a segunda, né? É. Mas é com a hora. Nós moramos lá, de trás da casa ali da minha mãe. E para começar uma casa de telha hoje, de tijolo, tem que ter uma reserva porque o milhão de tijolo está a 650 reais. E aí sobe aí. Aí, seme, meto, telha. 950 milhão de telha. Eu faço um carro que tudo me conta, aquele ferro. Sim, sim, sim. Mas não desiste de sonhar. Não desiste. Com fé em Deus, a senhora, que enquanto eu sou vivo, é sonhando. Fica aqui gravada a sua história, o seu sonho, o seu desejo. Justo. E desejar para você boa sorte, tá certo? E a fé para você também. Tá certo? Tá, beleza. Falar mais alguma coisa, seu Antônio? Não, tá bom demais. Se o Antônio é a primeira vez que está gravando, a gente fica assim meio... Fica, tem esse ação. A gente fica assim meio trava. Meio tenso, né, seu Antônio? Porque eu tenho um som de falar muito. Falar muito. Eu gosto de falar e olhar para as pessoas. E despertar atenção às pessoas para conversar. Pronto. É isso mesmo. Já deu certo. Olha aí. Eu falei, sabe que eu vou voltar na casa da dona Dora? Porque detalhar melhor essa história, como é que a gente se conheceu já há cinco... Só o João Rulinha sabe dizer, o primeiro vídeo que eu gravei lá com eles, que era para fazer uma campanha lá para Mazé, do problema lá no rosto. Justo. E aí, de lá para cá, estamos aqui. É. Pois é, pois... Deu certo, né, o pessoal dessa campanha de voltar a casa para ela, né? Não. Quer dizer, ela ganhou grande ajuda, mas ela não concluiu lá, não. Não, né? Inclusive, é seu velho Burt, Burt, velho Burt dos Estados Unidos, que tem dado lá uma força muito grande, tanto para casa, como também para o problema de saúde dela, né? E demais amigos, né? É, sim. O problema dela ali é quase sério, viu? A mulherzinha que estofa aquela, né? Que acha que ela alterou e tornou crescer de novo. É. Infelizmente, tira e volta, tira e volta. É. E cada cirurgia é 70, 80 mil reais. Oi. Ela já fez mais de 5. Ai, Maria. É. Está vendo cada um com os seus... Problemas. Seus problemas. É verdade mesmo, viu? Temos que encarar e não desistir jamais. Não, jamais, Maria. A gente tem que ter fé, viu? A pessoa tem fé que importa. Exatamente. Deus, senhora. Pois muito obrigado. Mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. E quem sabe se a gente possa se encontrar muito em breve, tá certo? Certo. Obrigada, Chico. De nada. Mandar mais um alô? Alô, professor. Estou de anjornando o seu... Como é que se chama? Dos inscritos e seguidores. Dos inscritos e seguidores. Em todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo aí, para vocês. Muito obrigada a vocês. Pronto. Você é feliz? Graças a Deus, sou muito feliz na minha vida. Assim mesmo. Que maravilha. Eu sou. É, mas é porque sou feliz. Graças a Deus. Sou feliz pelo jeito que eu sou, pelo jeito que eu estou. Pronto. Exatamente. Só estou em também a mesma coisa? É, mesmo foi. Muito obrigada, pessoal. Um beijão para vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.